Tudo bom? Pode ser. Guarda aqui. Tudo bem? Quantos passageiros aí? 22? Qual é o destino? Baixa o vídeo, por favor. Bom dia. Vem aqui, por favor. A gente tá no Mato Grosso do Sul, unidade operacional do Guaicurus, em Miranda, mais ou menos 180 quilômetros da fronteira com a Bolívia. Os ilícitos aqui, principalmente, são o tráfico de drogas, a cocaína, que vem da Bolívia, armas também, da Bolívia pros grandes centros. Bom dia. O senhor desce aí do veículo, por favor. Vou chegar pra cá. O que é atrás do veículo? O senhor tá indo pra onde? Por um bar, para fazer entrevista de emprego. O senhor vai fazer o que lá, exatamente? Entrevista de serviços gerais, né? Entrevista de emprego? Quando quer ser a entrevista? Hoje. Hoje? Que horas, mais ou menos? Às duas, às duas e meias, por aí. O senhor vai ficar quanto tempo lá, mais ou menos? Não sei. Não sei que tempo quer entrevista. Um dia, dois dias, três dias? Não, um dia, dois dias, não sei. Eu vou fazer entrevista, vocês me liberam, eu vou embora. Vai falar se eu vou passar ou não, se eu vou, trago minhas coisas pra cá ou não. O veículo é seu? Não, da minha mãe. Da sua mãe? Não passou pra ela ainda, porque ela é nada, né? Porque foi com... Ele fez como financiamento. Você comprou esse carro? Minha mãe comprou. Eu e minha mãe estamos vigindo a prestação do carro. Tem boleto? Tem boleto, como é que é? Eu vou passar com ela, né? Qual que é o valor da prestação? Não sei se é 798 ou 748, não é um valor assim. Mas você tá desempregado atualmente? Eu estou desempregado. Eu faço o veículo. Dois meses. A senhora aguarda, então, que nós vamos fazer uma checagem, tá bem? A senhora aguarda um momento aí, por favor. A gente tá verificando os sinais identificadores do veículo, né? Se tem alguma irregularidade, alguma inconsistência. No caso aqui, agora eu vou passar um tiner aqui na pintura do chassi, né? Pra ver como é que reage. Se tem alguma alteração. Foi preso? Não, fui conduzido uma vez. Fiquei, acho que 17 dias. Foi roubar uma armada ou o que foi? Não fiz nada. Fui, fiquei preso 27 dias e tô com o nome sujeito na polícia até hoje. Quanto foi isso? 2004. Quando eu fiz o leito, né? Na acusação lá, foi roubar uma armada ou o que foi? Eu não sei, eu não vi o processo, só sei que eu fui acusado de estar participando de um assalto. Realizamos a entrevista e verificamos o chassi, o número do motor. A entrevista dele tava bastante ruim, mas dessa verificação desses sinais identificadores, a gente não chegou à conclusão que se trata de um veículo concorrência de roubo e fur. De fato, no sistema não consta nenhum registro de boletim de ocorrência em cima desse veículo. Pode ser de viagem. Obrigado, boa pergunta. Obrigado. Ficou qualquer coisa, viu gente? Tá bom. Obrigado. 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 Obrigado.